Música O Brasil viveu um momento muito especial com a visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude com milhões de fiéis. A Arquidiocese de Belo Horizonte esteve presente em todos os momentos com a participação de toda a comunidade. Leigos e leigas, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, o arcebispo Dom Valmour e os bispos auxiliares que acompanharam a Semana Missionária da Arquidiocese, evento preparatório para a Jornada Mundial. Para falar sobre esses grandes eventos, nós recebemos o bispo auxiliar Dom João Justino de Medeiros e Rafael Pujone, secretário-geral da Semana Missionária de BH. Dom João e Rafael, bem-vindos. Obrigado pelo convite. A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela vivenciou um momento muito importante com a Semana Missionária. Que balanço vocês fazem desse momento tão especial com a juventude, Dom João? Eu destacaria duas coisas da Semana Missionária, dois dados. O primeiro deles foi o envolvimento dos jovens que desde março do ano passado aceitaram o convite e o desafio de organizar a Semana Missionária e que se organizaram nas diferentes comissões e equipes de trabalho. Então, o número de voluntários contando, desde aqueles que coordenavam, estavam à frente nas comissões, até aqueles que lá nas paróquias estavam recebendo, organizando famílias, talvez tenha chegado aí aproximadamente a uns dois mil. E esse número é muito significativo. Mais significativo é o trabalho e a disposição desses jovens, mostrando a força da juventude no trabalho evangelizador. E, como decorrência desse exercício, desse trabalho, eu diria assim, a experiência que esses jovens voluntários adquiriram de trabalhos ligados diretamente à evangelização, certamente fortalecidos pelo contato direto com os jovens, outros que participaram da Semana Missionária, os peregrinos e os nossos jovens. E, com certeza, Dom João despertou ainda mais uma motivação e essa fé, demonstração de fé dos jovens arquidiocesanos. Sim. A participação nos eventos da Semana Missionária e também na Jornada Mundial da Juventude trouxe para cada um que participou, inclusive para mim mesmo, um novo vigor na importância daquilo que nosso arcebispo, o Dom Valmor chamou a atenção, de efetivarmos a opção preferencial pelos jovens, o que traz exigências sérias para cada ministro da nossa arquidiocese, dos bispos, aos párocos e tantos outros que trabalham em nossas comunidades. Então, um novo vigor na perspectiva de vamos efetivar esta opção preferencial pelos jovens. Isso é fundamental, é importante. Tudo isso teve, nesse sentido, um coroamento com os discursos que o Papa fez durante a Jornada Mundial da Juventude, insistindo no valor e na participação dos jovens, dirigindo-se a cada um deles de modo tão claro, exortando que todos assumam o seu papel na sociedade e na igreja. A Semana Missionária antecedeu a Jornada Mundial da Juventude, em um momento também único, especial para todo o Brasil. Como o senhor vivenciou esse encontro com o Papa Francisco? Foi uma experiência muito rica, muito agradável, marcante. Tivemos a oportunidade de participar das celebrações. O dia que nós mais estivemos com o Papa, falando como bispo, foi o sábado. Tivemos a celebração na Catedral do Rio de Janeiro, pela manhã, às 9 horas. Depois fomos ao Edifício João Paulo II, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde ele teve um momento no auditório, dirigiu sua palavra, um discurso de quase meia hora. Depois almoçamos juntos e, após o almoço, o Papa fez questão de cumprimentar cada um de nós, bispos do Brasil, com uma disposição invejável, porque éramos em torno de 250, 270 bispos ali presentes no almoço. Rafael, como foi essa experiência de ir ao encontro do Papa Francisco com milhões de jovens, de várias nacionalidades, demonstrando sua fé? Para mim foi particularmente emocionante. a segunda jornada, estive em Madri, agora também no Rio de Janeiro. O interessante é que o mais próximo dos jovens, no ponto de vista de estar perto ou longe do Papa, do ponto de vista... Mas, ao mesmo tempo, ele também muito próximo no seu carinho, nos seus gestos, nas suas falas. Então, o jovem que estava perto das grades, por onde ele passava, mas também aquele jovem que estava mais distante, sentia a mesma energia, o mesmo abraço, o mesmo afeto. E, gradualmente, parece que essa energia foi tomando conta, não só de Copacabana, mas do Brasil inteiro. Tamanho a sensibilidade, tamanho a forma dele expressar os seus gestos de carinho. Eu acho que o Papa Francisco veio também como pastor, logicamente, como Papa, mas expressou muito o gesto paternal de se apresentar à Igreja. Então, João, como que você, o senhor, vê a participação da juventude, da Arquidiocese de BH, na Jornada Mundial da Juventude também? Foi uma surpresa positiva para mim ver o empenho dos jovens na perspectiva da Semana Missionária. E também na organização para poderem participar no Rio de Janeiro. Infelizmente, no Rio de Janeiro mesmo, eu me encontrei com muito poucos jovens, porque o esquema dos bispos catequistas era bastante puxado. Levantávamos muito cedo, às 6h20, tínhamos que já nos dirigir às sedes das paróquias, onde haveria catequese, e não houve coincidência de eu estar em nenhuma das três paróquias com jovens de Belo Horizonte. Encontrei com um ou outro, mas fiquei muito feliz com o número, aproximadamente 8 mil jovens de Belo Horizonte se dirigiram ao Rio de Janeiro. São esses os dados que nós temos. Pode ser que esse número tenha aí uma variação, certamente. Esperemos que para mais. E vemos agora, sobretudo também, através da rede social, das redes sociais, a manifestação dos jovens, que voltaram animadíssimos, atendendo ao apelo do Papa. Ir de sem medo, com coragem, ir de evangelizar. Inclusive, o Papa, na sua fala, ele disse, pede aos jovens que sejam revolucionários. Então, a gente tem um trechinho. Peço que vocês sejam revolucionários. Peço que, para que vocês irem contra a corrente. Peço que se rebelem contra essa cultura do provisório. Tenho confiança em vocês em irem contra a corrente. Também tenham coragem de serem felizes. Como o senhor vê essa fala? Sim. O Papa faz aí um apelo muito sério, não é? Convidando a um comprometimento com a própria felicidade, mas que passa por uma atitude crítica de olhar e analisar uma sociedade que apresenta contra valores. Então, ir contra esses valores, ir contra a corrente, é o espírito revolucionário. Eu não desejo acrescentar nada à fala do Papa, mas eu compreendo também que esse desafio é bastante eclesial. Porque nós temos ainda muitas comunidades em que os jovens não têm o seu espaço. Então, a corrente comum, às vezes, em algumas realidades de paróquias, de foranias, é essa. Os jovens não têm o seu espaço. Então, é preciso que os jovens, com coragem, aí encontrem uma forma de questionar essas comunidades, os seus ministros, a organização da paróquia e da comunidade, o nível que for, para pedir e conquistar o seu espaço. Isso é muito importante. Qual a mensagem que os jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte assimilaram e trouxeram para suas casas, para os seus lares, do Papa Francisco? Eu creio que os jovens pegaram muito esse sentido da proximidade. E o Papa falou muito disso durante a semana, né? A expressão que agora vai ficar tão famosa, a cultura do encontro. Então, o diálogo também é algo que ele insistiu muito. Então, tudo muito na perspectiva do estar com o outro, conversar, dialogar. Então, isso vai fazer com que os nossos jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte e a juventude do Brasil, sentem com seus padres, conversem mais, sentem com os bispos, sentem também com as suas próprias comunidades no seu bairro, sejam mais envolvidos com a questão política, né? E com tanta simplicidade e carinho pelo povo brasileiro. Um diálogo bem acessível, que todos compreendem e que transmite uma mensagem que é até desafiadora, porque, na verdade, o que eu sinto é que o Papa nos deixou grandes deveres de casa. Uma tarefinha de casa a ser cumprida, né? Para todos os brasileiros e para a juventude. E eu acho que, então, nós temos que agora insistir nesse diálogo, nessa aproximação com as pessoas, nessa cultura do encontro que ele insistiu. Com certeza. E o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor disse que a mensagem do Papa ressaltou pontos importantes que conduzirão a igreja a ser sempre hospitaleira, misericordiosa e profética. Então, são palavras que motivam esse trabalho arquidiocesano. Sim. Que nos colocam todos, não apenas os jovens, mas toda a comunidade eclesial nessa perspectiva. E, quando ele se dirigiu aos bispos, os bispos que estão à frente das igrejas locais, esse desafio fica para todos. Na palavra do nosso arcebispo, desafios que permanecem e que estão aí e que, de fato, nós precisamos, nesse momento, não deixar que esta palavra do Papa, que é apelo, é desafiadora, mas também é uma palavra que acalenta os nossos sonhos, que elas caiam no esquecimento. É importante, brevemente, logo, retomar os discursos, ser capaz de rezá-los, meditá-los, refletir, conversar sobre a palavra que o Papa Francisco dirigiu aos jovens, à Igreja do Brasil e ao mundo inteiro. E os jovens da Arquidiocese Belo Horizonte já têm um encontro marcado na primeira quinzena de agosto? Sim, é a já conhecida peregrinação da juventude ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, todo dia 15 de agosto, em Belo Horizonte é feriado, nos municípios vizinhos não, mas pode haver o empenho de muitos e a gente quer, de fato, viver essa peregrinação, no dia 15 de agosto, ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, como momento forte de pós-jornada mundial da juventude. Contamos com a presença de todos os jovens que estiveram no Rio de Janeiro e outros que certamente vão aproveitar para estar conosco. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. Fique com Deus. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho